Todo dia o amanhecer Nunca mais te tirei daqui, do meu peito De que jeito? Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudado em mim Quando eu tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito Não tem jeito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado em mim Se você ainda quiser voltar Não demore Não demore Eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não tem jeito Não precisa nem me avisar Basta apenas Basta apenas você chegar Do seu jeito De qualquer jeito De qualquer jeito Não tem jeito Não tem jeito Você está grudado em mim Não tem jeito